E aí, tudo jóia, tudo beleza? Espero que sim, que esteja super bem com você. E pra você poder administrar os seus saves, cara, eu vou te apresentar aqui uma ferramenta muito útil chamada Game Save Manager. Não sei se você já conhece, se você já conhece, jóia, continue aí, simplesmente, às vezes tem alguma informação que você não conhece sobre a ferramenta. Mas se você não conhece, cara, essa ferramenta aqui, simplesmente, ela vai administrar todos os seus saves. Pra você que curta e joga esse retro, jogar emulador de Playstation 1, Playstation 2, jogar Game Boy Advance, jogar qualquer emulador de qualquer console da época retro. Cara, essa ferramenta Game Save Manager aqui vai ser muito útil pra você poder administrar todos os seus saves. O que ela faz? Simplesmente, ela faz uma varredura no seu armazenamento e vai pegar todos os seus saves, permitindo você fazer um backup e depois restaurando aí pro mesmo jogo, sem dar erro nenhum. Mas, Fernando, eu jogo utilizando a Steam, a Epic Games ou qualquer outra plataforma. Não importa, cara, ela vai fazer um backup dos seus jogos salvos, cara. É muito legal essa ferramenta e eu aconselho muito a utilizar pra fazer os backups aí, que às vezes dá um erro aqui, dá um erro ali e acaba não salvando e você perde toda a gameplay. Então segura isso aí, aperta o cinto, tenho certeza que esse vídeo e a explicação dessa ferramenta vai ser muito legal pra você que curta uns games aí. Bora lá. Então o primeiro passo de tudo aqui é simplesmente você ir no Dr. Google, né? No Dr. Google aí e você digita lá Game Save Manager e aí você vai pro site oficial. E olha só o que legal dessa ferramenta aqui é que ela faz o backup, ela transfere, ela compartilha entre os computadores. Se você tiver mais de um computador aí na sua residência, mais de um dispositivo, ela vai compartilhar. Assim ela consegue compartilhar tudo com relação aí a saves de jogos, né? Então simplesmente você vai digitar lá Game Save Manager, daí você vai ter o site oficial e o mais legal de tudo é que ela é gratuita, tá? É código livre aí, então você não vai precisar pagar mensalidade, porque a ferramenta em si ela é gratuita. Ela é disponibilizada aí pelos desenvolvedores gratuitamente. Se você quiser fazer uma doação pra ajudar o desenvolvimento, é joia. Tá valendo, né? Sempre a gente tem que ajudar e o pessoal tá querendo ajudar outras pessoas. Então, lembrando, dá aquela fortalecida a mão e já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, né? Qualquer coisa também aí, se já for inscrito, dá aquele joião, dá aquele joião, né? Senta o dedo. Então aqui a gente vai em Game Manager aqui e ele tem o site oficial. Cara, é muito simples, ó. Simplesmente você vem aqui e já clica aqui direto em Getting Now aqui, ó. Pronto. Olha lá, thank you. Se não for direcionado, você simplesmente clica aqui e você pega a ferramenta, né? Eu vou pegar ali a ferramenta com você, vou jogar aqui na minha área de trabalho. Ela vai realizar ali o... vai pegar ali a ferramenta, vai demorar um tempinho. Aqui eu costumo permitir, né? Bom, fica assim mesmo. E tá realizando ali pra gente pegar essa ferramenta. Então, nesse caso aqui, já vou pra minha área de trabalho e vou esperar, né? Vamos esperar aí terminar de pegar a ferramenta. Pronto. Já terminou de pegar a ferramenta aqui. Então a gente vai voltar lá na área de trabalho, que eu acabei voltando pro site oficial deles. Clica com o botão direito aí e você simplesmente vai descompactar ele numa pasta aí ou pra qualquer lugar que você ache mais confortável no seu computador. Então eu vou descompactar pra mesma pasta, Game Save aqui. E na pasta aqui você simplesmente vai clicar aqui no GS ou qualquer outro nome que tem aí dado que é simplesmente o inicializador. Você dá dois cliques aqui e você vai inicializar. No meu caso, eu já tenho ele instalado no meu computador. Então eu não vou precisar instalar novamente. Não vou fazer isso. Mas aqui você pode escolher o Language, que seria a linguagem. Então você vem aqui e coloca o português. Apenas se você, sei lá, for de outro idioma, você vai clicar em outro idioma. As configurações aqui você deixa do jeito que está, tá? Você não mexe em nada aqui. Evite ficar mexendo porque você não sabe no que você está mexendo. Então deixa as configurações padrão aí. Então você clica em OK. Sim, por favor, gostaria de instalar. Gostaria de instalar o Game Save Manager? No meu caso, eu não vou instalar porque eu já tenho ele instalado. Beleza? Mas você simplesmente digita assim aí e segue adiando. Beleza? Então no meu caso aqui, eu vou simplesmente encerrar ele, né? Eu vou encerrar ele. Pra falar a verdade, ele inicializou, né? Sem precisar instalar. Mas ele também faz isso, né? Ele inicializa sem precisar instalar. Mas eu tenho ele instalado aqui no meu computador. Eu vou abortar isso aqui, né? Simplesmente. Eu vou abortar. E vou abrir o meu que eu já tenho instalado. Porque eu instalei aqui no computador. Então o Game Save Manager, aí você pode ver que tem um atalho. E daí, em seguida, ele vai realizar a abertura do programa. É muito legal pra quem joga Tibia, quem joga MIMI RPG. Principalmente pra você que talvez queira jogar Tibia ou algum jogo semelhante. No caso, você tem que explorar o mapa. Essa exploração do mapa, ela vai abrindo. E conforme você vai explorando o mapa, isso pra quem joga Tibia. Uma explicação aí, né? Pra quem joga Tibia e como funciona. Você vai explorando o mapa. Daí você vai ter uma pasta lá nos meus documentos. Que vai ser relacionada à Tibia. Essa pasta, ela vai ter ali os mapas sendo abertos. Em formato de PNG. Então se você formatar o computador. Se você for iniciar o Tibia em outro computador. O mapa vai estar todo fechado. E esse gamesave aqui, ele faz tudo isso. Daí você vai ter aqui, ó. Não sei quando você estiver assistindo. Mas você vai ter vazando backup, restaurando dados, né? Ou seja. Primeiro você tem que fazer o backup. Se você quiser fazer o backup e jogar em outro computador. E daí você vai restaurar esses dados em outro computador. Utilizando o gamesave. Então eu vou realizar o backup, podemos dizer assim. Aqui ele vai dar um aviso de reescanear, né? Rescaneamento, né? Do meu computador. Pra quê? Pra verificar quais são os jogos salvos que eu tenho ali naquele exato momento. Nesse exato momento. E os jogos salvos que eu não tenho. Então é muito importante você sempre estar escaneando. Pra você sempre estar atualizando. Então eu vou atualizar aqui rapidinho. Às vezes ele pode demorar. Às vezes ele pode não demorar. Pronto. Terminou aqui o nosso escaneamento. Deu uma demorada aqui. Demorou um pouquinho. Porque ele praticamente escaneou todo o meu HD. E como você pode ver aqui, ó. Ele puxou todos os saves que eu tenho no computador. Eu tenho o Tibia, Tomb Raider, Valheim. Os jogos de Steam aqui também. As categorias. State of Decay 2. Sekiro. Retroart. Retroart aqui é um emulador bem legal. É um multi-emulador. É um super-emulador. Que você tem todos os emuladores em apenas um só. E pro aconselho você dá uma assistida. Se você gosta de emuladores. Dá uma assistida aí. Tá no card. Tá na playlist aí. Retroart. Super-emulador. Cara, você vai adorar aí. Pra você reviver a era de ouro aí dos anos 90, 2000, hein. Foram os melhores jogos. Hoje a gente vive apenas a continuação daqueles jogos lá no passado. God of Wards é uma delas, né. Foi lançada em Playstation 1, depois em Playstation 2. E agora a gente vive aí essa franquia bem legal. Então aqui você pode ver, ó. Simplesmente os jogos que eu tenho salvo no meu computador. O que você pode fazer aqui simplesmente. Eu posso pegar o Sekiro aqui, ó. O Tibia ou qualquer um desses aqui. Eu vou selecionar. Ou simplesmente se você quiser selecionar tudo que ele encontrou no teu computador. Ou selecionar a Mortal Shell aqui simplesmente. Por selecionar. Né. E daí o que acontece? Você vai ter aqui, ó. É... Três opções, né. Esse layout pode estar um pouco diferente, tá. Fique aí sobre aviso pra você. Então você vai ter essas três opções. Você pode remover o e-save selecionar o sistema. Você pode deletar esses saves aqui. Então se você quer fazer uma limpagem, uma limpeza no teu computador. Bem legal também. Bem interessante. E você também pode aqui simplesmente iniciar as tarefas de backups agora. Ou re-escanear novamente procurando novos jogos. Eu quero simplesmente fazer um backup novo. Então eu vou pegar e vou selecionar agora a onda que eu quero salvar. Save to, né. Salvar a onda. A onda que a gente quer salvar isso aqui. Eu vou salvar na área de trabalho que é de costume. Então eu vou simplesmente digitar OK. Daí ele vai salvar. Ele salvou lá, como você pode ver, ó. Ele fez aqui um... Um debug aqui, né. Então salvou lá. Tudo jóia. E daí o que acontece? O nosso arquivo tá aqui, ó. Você pode ver que ele tem .jsba. Salvou. Daí o que a gente pode fazer? A gente pode chegar simplesmente aqui, ó. No gamesave. Como eu fiz o backup, posso chegar e deletar esse gamesave aqui. Então eu vou remover os saves selecionados do sistema. Eu quero só remover aquele ali, né. Tô removendo o save. Ele tá rescaneando o sistema novamente. Então isso pode demorar. Isso pode... É... Fazer o mesmo processo anterior, né. Que ele rescaneou. Porque ele tá deletando e vai rescanear pra atualizar a playlist ali. Podemos dizer assim, entre aspas, do gamesavemanage. Que é aquela lista de todos os saves. Lembrando que eu deletei. Então agora a gente vai esperar. E vamos ver como fazer esse processo inverso de adicionar. O backup feito anteriormente. Que foi desse Mortal Shell aqui desse jogo. Prontinho. Terminou aqui o escaneamento. Ele escaneou tudo novamente. E como você pode ver agora. Não diz Mortal Shell aqui nos itens selecionados. Na nossa lista de itens aqui. Porque ele deletou e rescaneou novamente. Então ele deletou aqui. Isso não tem mais o Mortal Shell. Agora a gente vai fazer o processo inverso. Vai pegar aquele backup que a gente fez. E vai jogar novamente. E você vai ver que é muito simples. O que a gente vai fazer? A gente vai voltar lá pro menu inicial. E vai restaurar. Restaurando dados. O que isso significa? Que a gente vai abrir um arquivo. E esse arquivo é aquele arquivo. Que simplesmente foi feito como backup. Essa ferramenta aqui é fantástica. Pra quem usa Steam. Epic Games. E tantas outras plataformas de games. Pode até não ser tão interessante. Mas pra quando a gente tá jogando emulador. Pra gente tá revivendo a era retrô. Cara. Administrar o save é importantíssimo. Se concorda comigo. Porque ele não fica na nuvem. Então a gente vai clicar em abrir aqui. E ele vai pedir pra eu selecionar o arquivo que foi feito o backup. Como que você vai fazer isso aqui? Cara. Bem simples. Mortal Shell. Tá aqui ó. Esse nome aqui. Lógico que você pode renomear. É só a extensão GSBA. Que tem que permanecer. O restante você pode renomear. Eu vou abrir. E em seguida. Que ele já verificou onde está o arquivo. Você pode ver que ele estava antigamente nesse lugar aqui. Então ele vai criar um novo diretório. No mesmo lugar que estava anteriormente. E daí como você pode ver. Era abrir o arquivo dpk. Criado anteriormente. É. Criado anteriormente para restauração. Ó. Iniciar a tarefa de restauração. Agora. É aqui que a gente vai clicar. Clica aqui. E daí simplesmente. É. Não foi especificado nenhum game save para ser selecionado. Porque eu não selecionei né. O. Anta minha. É. Anta minha aqui. É complicado. E daí que acontece. Agora. A gente clica em iniciar tarefa de restauração. Agora. Pronto. Foi restaurado né. No meu caso foi rápido. Porque era apenas um arquivo né. Então esse processo pode demorar. Como pode não ser tão demorado assim. Então aqui ele vai revazer agora. O sistema vai procurar por serviços suportados. Novamente. Por quê? Porque você adicionou um save. E. Simplesmente ele tem que atualizar toda aquela lista anterior. Se você concorda comigo. Então ele vai fazer esse processo novamente de checagem de todos os saves no seu computador. A gente tem que esperar. Pronto. O processo de verificação foi realizado novamente. Então ele já atualizou tudo aqui. E o que a gente vai fazer? Para a gente verificar. Pode voltar lá no. Como se fosse fazer um backup. Então a gente vai realizar um backup novamente. E você vai ver que o. PortalShell que está com. Maisinho. Ou seja. Entrada completa. Será salva. Né. Ou seja. Aqui ó. Novamente. Ou seja. Né. Ou repetir pra caramba isso. Então aqui. Está com. Setinha demais. Aqui significa que a entrada completa. Será salva. Foi criado aí. O nosso. MortalShell. Aqui nesse caso. MortalShell. No teu caso vai ser o teu game. O backup. Então você viu que o processo de backup. É muito simples aqui. Com o Game Save Manager. Como o próprio nome já diz. Ele é manager. É para administrar mesmo aí. Os seus saves. Para quem utiliza Steam. Epic Games. Como eu já falei antes. Não vai fazer a menor diferença. Porque os saves ficam na nuvem. Mas. Tem jogos aí. Que você tem um CD run de um jogo antigo. Ou uma run de um jogo antigo. Que você comprou na americana. Você comprou em qualquer marketplace na época. Você está querendo jogar. E esses saves não ficam na nuvem. Ou se você está querendo jogar. Ou joga aí. Bastante emulador. Esses saves também não ficam na nuvem. Ficam no teu computador. E às vezes você tem que formatar o computador. Ou você vai fazer alguma coisa. Desinstalar. E esse save fica perdido. E agora. Você sabe simplesmente. Como fazer o backup. E administrar todos os seus saves. E lembrando. Ele não serve só para save. Aqui você pode ver. Que no tibia. É aquela explicação. Lá no começo do vídeo. Para quem joga tibia. Sabe que a exploração de mapa. Vai criando uma pasta no documentos. E esse documento. Você vai ter um monte de PNG. No qual forma o mapa do tibia. Se você for formatar a máquina. Ou for utilizar em outro computador. Jogar tibia. O teu mapa vai estar fechado. E aqui você pode fazer o backup. E na outra máquina. Fazer o. Revazer a restauração. E o teu mapa no tibia. Vai estar totalmente aberto. Então vai muito da imaginação. De como que você pode utilizar. O Game Save Manager. Beleza. Então espero que você tenha gostado. Se você gostou. Dá aquela fortalecida monstro. Para a gente continuar crescendo. E trazendo conteúdos como esse aqui. Se você tiver alguma sugestão. Manda aí. Uma ferramenta diferente. Uma ferramenta nova. Ou qualquer coisa. Que eu vou trazer aqui. Para a gente compartilhar. Para a nossa pequena comunidade. Que está crescendo bastante. Beleza. Então é isso. Dá aquela fortalecida. Se você já deu aquela fortalecida. Dá aquele joinha. Para a gente impulsionar. O vídeo e jogar. Para mais pessoas. Alcançarem. E descobrir a ferramenta. Tão legal. Que é o Game Save Manager. Então é isso. Um grande abraço. Fui. É isso. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei.